Música Venha mostrar seu talento no Snef Te esperamos em julho Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Anoitecerá Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beija Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua de aquece me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vento lá da areia Sou infinita